Música Fala galera, tudo bom? Bom, meu nome é Ricardo, eu sou paranaense aqui do interior do estado, na cidade de Cianorte Estou criando esse canal com o intuito de compartilhar com vocês uma paixão que eu tenho desde pequeno Que é criar canários Apesar de que hoje eu não crio canários de raça, eu crio aqui apenas os conhecidos por muitos como os canários pé-duro Mas eu gosto bastante, são canários bonitos, canários que cantam E eu queria compartilhar com vocês essa paixão Desde já, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like Compartilhar os vídeos para que todos possam conhecer E que a gente possa ter uma interação, trocar ideia, trocar experiências Hoje eu vou estar mostrando para vocês os casais que eu formei em 2018 Espero que vocês gostem e compartilhe com a galera Valeu, forte abraço e obrigado por vocês estarem assistindo o meu vídeo Bom pessoal, esses aqui são os casais que eu formei esse ano Vou estar mostrando para vocês aqui Aqui na gaiola 1 Esse casal eu já juntei eles, já tem alguns dias A canária botou 3 ovos, eu estava substituindo esses ovos pelo index E hoje eu voltei os ovos dela ao ninho Então ela começou a chocar hoje Vou aproximar aqui para vocês verem Ela está ali chocando os ovinhos já a partir de hoje Está com 3 ovinhos apenas, é a primeira choca dela É uma fêmea que eu tirei o ano passado E o machinho também, tirei o ano passado aqui também Todos aí com folha, mistura de sementes, farinhada Um ovinho ali também para eles, gaiolas limpas Então esse é o manejo que eu uso aqui pessoal Apesar de ser canários pé duro, não são canários de raça Mas eu gosto muito sempre de manter a organização, manter a higiene deles Esse aqui é um casalzinho que eu coloquei hoje pessoal Vou deixar alguns dias eles aí E depois eu vou estar colocando o ninho e juta para ver se sai O machinho salsa, a fêmea é mais puxada para o cobre pessoal Acho que vai dar um casalzinho bem bacana E pode sair uns filhotes legais Aqui é um casal que eu tenho já há dois anos É um casal de frisado O macho cinza, bem bonito, canta bastante E essa fêmea amarela, bonita também Já coloquei eles essa semana junto Hoje eu estou colocando a juta pessoal Que é o que eu sempre uso aqui para eles estarem fazendo o ninho É um material fácil de se encontrar aí Nas casas de armarinhos e artesanato E aí hoje eu coloquei a juta para eles estarem preparando o ninho Esse casal aqui também eu formei hoje Então eu vou deixar eles alguns dias aí juntos E depois está colocando o ninho também Casalzinho bem bacana Uma fêmea de tupetinho alemão também Então é isso aí pessoal Esses aqui são quatro casais aqui já formados Aqui tem mais um casal Quinto casal que eu formei É uma fêmea frisada também Igual aquela outra que está com cinza E um canarinho aqui de tupete alemão Machinho que eu tirei filhote do ano passado Também já faz uma semana que eles estão aí Colocando juta A princípio eles estão jogando a juta fora Mas vamos ver se dá certo aí Esse casalzinho Esse ano Por último eu tenho esse casal aqui A princípio eu não ia pôr eles juntos Porque até questão de espaço Eu não tinha mais espaço Gaiolas grandes para estarem colocando eles Mas é um casal muito bonito A fêmea ela tem uma coloração muito bonita É uma fêmea nevada É um macho também Um machinho de tupete Bem colorido Bem bonito Então mesmo a gaiola sendo pequena Eu resolvi colocar os dois juntos Quem sabe tirar alguns filhotes deles aí Pessoal obrigado por vocês Estarem acompanhando o vídeo Tá? Deixe o seu like aí no canal Se inscreva no canal Para estar acompanhando comigo aí os vídeos Nossos canários Valeu Grande abraço Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus